E um guinando meu coração, coloca isso no começo do ASMR, tá? Ah, eu vou estar falando baixo nesse episódio porque eu tô na sala e eu tô gravando na sala, obviamente. Era só isso que eu ia falar. Ai, que aula mais chata. Quando será que acaba, hein? O que será que a Cine deve estar fazendo agora? Bom, a nossa aula vai parar um pouquinho para o intervalo, então podem ir. Jim, você tá bem? Tô, tô ótimo. Desculpa, mas eu tenho que ir. Jim, mas onde é que você vai... Mas que estranho. O que será que aconteceu? Ah, deixa pra lá. Eu tô com fome demais pra pensar nisso. Jim, fala, Jungkook. Você viu o Jim por aí? Ele acabou de ir embora. Por quê? O que você quer com ele? Nada. A gente só se desentendeu mais cedo e eu queria falar com ele. Jungkook arrependido de alguma coisa. Que milagre. Melhor não começar com as piadas de mim. Sobre do que aconteceu com sua... Namorada? A gente não namora. Não é o que parece. O que você quer, Jungkook? Os cartazes eram reais. Ela matou ele. Ah, é? E quem foi que comprovou isso? Ninguém precisa comprovar. Já tá óbvio. Assim como pode ter sido ela, pode ter sido qualquer outra pessoa. Até mesmo a você, Jungkook. Eu vou em Donaessa. Não se arrependa depois. Espero. Você vai. Acho melhor ligar pra ela. Vamos, atende. Bora, Sine. Atende logo. Alô? Sine, você tá bem? Onde é que você tá? Não se preocupe, Jimin. Eu tô bem. Eu tô em casa. Ufa, ainda bem. Mas você tem certeza que você tá bem? Tô. Tô antes de mim. Pelo menos, eu acho. Eu vou passar na sua casa depois da aula. E não adianta negar. Tudo bem, Jimin. Eu sei que mesmo se eu falasse não, você iria vir de qualquer jeito. Eu te conheço. Ainda bem que me conheça. Te vejo depois. Tchau. Sine, abre aqui. O Jimin. Ah, oi, Jimin. Nossa. Tu tá acabada. Nossa, valeu pela parte que me toca? Entra aí. É, vamos lá pro meu quarto. Eu tô fazendo uma limpa nele. Pode sentar na cama se quiser. Ok. O que que é isso? Isso. Isso é aquela corda do saco que a gente usa pra fechar mais, sabe? Ah, tá. Sei sim. Mas é pro lixo porque eu perdi o casaco. Então isso não me serve pra mais nada. Você tem muita roupa, né, filha? Se você quiser me ajudar, eu aceito. Sine, você... Você tá bem mesmo com tudo aquilo que aconteceu? Eu não quero falar sobre isso, Jimin. Sine, você sabe que pode saber comigo. Eu vou te entender. Eu tô cansada disso, Jimin. A única coisa que as pessoas sabem fazer é julgar e nunca pensam como é que eu tô me sentindo com isso. Eles acham que é fácil pra mim viver assim, sabendo que o Tae-Han nunca mais vai voltar. E ele nunca mais vai voltar porque alguém matou ele. E eu aposto que foi essa pessoa que fez aquilo no colégio. Você tá dizendo que estão tentando te incriminar? Se não for por isso, com certeza a segunda opção seria a pessoa fazer isso pra, vamos dizer, amenizar a culpa. É, faz todo sentido, mas... Tipo, quem poderia ser? Você já sabe a minha opinião. Ou o Jungkook ou o Namjoon. Olha, não vamos tomar decisões sem antes de ter certeza, ok? Concordo. Mas que eles são suspeitos, eles são. É, muito suspeito. Muito até demais. O quê? Você acha que não são eles? Acho, mas, tipo, não acha que tá suspeitando demais? Um pouco. Bom, tá meio tarde já, eu vou indo, né? Eu vou sentir saudade de mim. O quê? Tá querendo dizer com isso? Nada. Apenas... Vou sentir saudades. Vou ficar muito tempo sem te ver. Mas a gente não vai se ver amanhã? Mesmo assim. Vai lá que eu tô morrendo de sono. Ó, esse tronho. Tô, tô ótimo. Desculpa, mas eu tenho que ir. E o cachorro adora latir. Rimou porque é verdade. Será que parou? Ninguém me vai latir? Posso gravar ou é isso? Me rimar? Acho que sim. Tchau. 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 Tchau.